Qual é a poderosa ferramenta holística gestada por milhões de anos pelas forças profundas do planeta? Se você pensou em cristais, acertou! Os cristais podem melhorar a sua energia e a energia de todo o ambiente. Mas, para que isso seja eficaz, é necessário entender como eles agem, quais propriedades são importantes para cada necessidade e, assim, ter a sabedoria para atuar de maneira prática e certeira. Todo bom curador ou terapeuta tem que aprender a utilizar os cristais. E, nos dias 4 e 5 de novembro, eu vou abrir mais uma turma para a minha formação em cristaloterapia. Esta será a última formação do ano e não requer qualquer experiência anterior. Serão mais de 16 horas de aulas ao vivo e online, apostila, certificado e suporte durante seis meses. Tempo suficiente para aprender, tirar todas as suas dúvidas e começar a utilizá-las com segurança. Aguardo você, dias 4 e 5 de novembro, ao vivo!